Toda vez que eu falo aqui alguma coisa levemente contra o ex-presidiário que é o Lula, as pessoas vêm aqui e falam, ah, porque na época do Bolsonaro tava melhor, né? Porque a gasolina a 6,50 no Bolsonaro tava melhor, né? E eu falo, pô, cara, calma, meu, eu sou no cap, meu. Gostaria que apertar um botão e todos os políticos do Brasil virassem bosta. Mas vamos lá, vamos tentar desenhar pra essas pessoas que sempre vêm falando, é, porque a gasolina aqui na época do Bolsonaro era muito maior. E eu falo, tá, mas tu sabe por que a gasolina baixou? Tu sabe por que a gasolina baixou? É porque entrou o Lula, deu, tá, mas, pô, se fosse só trocar de presidente e o preço das coisas melhorasse, pô, vamos trocar todo dia o presidente do país e, pô, né, cara, e vamos ficar fazendo isso, né? E aí tem uma notícia aqui, por exemplo, alta da gasolina atinge 12% desde que o Lula assumiu o governo, tá? E legal que eles botaram o Lula aqui com uma foto brava, né? Eu gosto quando o pessoal que fala mal do Bolsonaro, também sempre bota o Bolsonaro com aquela cara fechada, cara brava, né, que o pessoal da revista Oeste botou o Lula aqui com a cara brava também, né, cara? E beleza, aqui estão falando, o preço da gasolina subiu 12% desde que o Luiz Inácio Lula da Silva voltou à presidência da República, em sete estados esse aumento passou 15%, né? De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, o Amazonas está no topo da lista de que mais sofreram com a escalada de preço da gasolina, ali os postos vendem combustível por R$ 6,30, 25% maior do que o verificado desde dezembro de 2022, tá? E aqui nós temos que analisar o que, cara? Beleza, o Lula entrou no poder e teoricamente o dólar caiu, a gasolina caiu e tudo ficou lindo e maravilhoso e hoje nós estamos voando nos nossos pôneis comendo nuvens feitas de algodão doce, né? E a gente precisa analisar o ponto de uma outra questão, vamos lá. Então hoje a gasolina chegou a R$ 6,25 aqui, né, no Amazonas e, sei lá, está R$ 5 e pouco geral. O quanto está a gasolina aí no lugar de vocês? Quem abasteceu nas últimas semanas aí? Aqui está R$ 5 e pouco, R$ 5,40, se não me engano, R$ 5,45 a gasolina, se não me engano, a última vez que eu abasteci, tá? Mas o que nós temos que entender também, cara? Por que a gasolina, quando estava o Bolsonaro no poder, R$ 5,50, R$ 5,37, R$ 5,89 e o Hamilton? Tu tu é de onde, Hamilton? A gasolina está bem cara, hein, né, irmão? O Matheus Arantes falou R$ 5,40, o Ordenavide R$ 5,30. Deixa eu até puxar aqui rapidamente o chat, só para vocês verem aqui, R$ 5,89, o André Stott, o Sequin R$ 6,19, cara, que mora onde? O Hamilton falou que mora em Curitiba. Bom, Curitiba só tem rico, tem que cobrar mesmo. Bom, o preço da gasolina está ok, entre R$ 5,20 e R$ 6,00 praticamente aí, pelo Brasil, ok, né? E aí o pessoal falou assim, pô, mas quando era o Bolsonaro a gasolina era mais cara, então ainda com o Lula é menos pior. E cara, a gasolina, assim, a gasolina e o petróleo é algo extremamente complexo. Eu já falei para vocês que o preço da gasolina, se o governo aumentar o preço da gasolina, ele aumenta a pobreza e assim por diante, né? Então aumentar o preço da gasolina e diminuir o preço da gasolina é algo extremamente complicado dentro do Brasil, porque tudo que a gente come aqui vem via transporte, né? Que gasta combustível. Então se aumentar a gasolina tudo fica mais caro, né? Controla-se toda a economia do Brasil pelo combustível, né? Só que nós temos que entender o seguinte, cara, né? O Lula entrou no poder e se a gente for olhar aqui o preço do petróleo, né? Se a gente for olhar aqui o preço do petróleo, a gente consegue ver. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, talvez, o valor mensal do preço do petróleo. Olha só, se a gente colocar mensal, a gente vai ser que eu consigo aumentar aqui um pouco para vocês os valores, né? E a gente tem aqui no mês 7, né? O barril de petróleo aqui custando... Tem abertura, tem máxima e mínima, né? Mas vamos pegar aqui o último aqui, ó. O preço do petróleo hoje está a 78 dólares, né? O barril do petróleo, 74, 72, 79, né? Então aqui, ó, o Lula entrou no poder, estava 84, né? 84 dólares o valor do petróleo, tá? E o valor do petróleo, né? Por uma sorte do destino, tem caído o valor do petróleo, né? E tudo mais. E lá atrás, quando o Bolsonaro estava no poder, que estava todo mundo reclamando do valor da gasolina e com razão, nós precisamos reclamar realmente do valor da gasolina, né? Olha quanto que estava o barril do petróleo. O barril do petróleo chegou lá no mês 5 do ano passado, chegou a 122 dólares, né? 122 dólares. E hoje, no mesmo... Agora no mês 5, né? Um ano depois, ela saiu de 122 dólares para 72 dólares, cara. Isso aqui é uma queda de quanto? 50% praticamente, a diferença do último ano para cá, né? Se tu pegar o mês 5 do ano passado e o mês 5 de agora, dá praticamente 50%, não é mesmo? Do valor do petróleo. E é o valor do petróleo que é utilizado para fazer a gasolina, para fazer gasolina, para fazer petróleo e tudo mais. Petróleo não é usado para fazer petróleo. Petróleo é usado para fazer gasolina, para fazer diesel, né? Então, tipo assim... Tu imagina agora se nós tivéssemos com o petróleo pulsando 50% mais caro. A gasolina, teoricamente, seria 50% mais cara do que é agora. Então, tipo assim, o pessoal está reclamando da gasolina 6,30. Se ela tivesse 9,30, 9,50, será que isso não seria pior ainda? Então, tipo assim, por incrível que pareça, cara, não foi tipo o Lula ter entrado no poder e a gasolina caiu? Até porque o Lula não tem esse poder de controlar o preço do barril do petróleo que é extraído fora do Brasil, né? E aí a gente entra naquela falácia de que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Já falei isso um bilhão de vezes aqui também nas nossas live streams. O Brasil, ele não é autossuficiente em petróleo de fácil refinamento. O Brasil, ele é autossuficiente no petróleo pesado. Aquele petróleo que é utilizado para fazer piche, plásticos e outros produtos químicos. O petróleo que é utilizado para fazer a gasolina e o diesel, que é um petróleo mais leve, a gente não é autossuficiente. A gente é obrigado a importar esses petróleos para dentro do Brasil porque a gente não tem como refinar o nosso petróleo extremamente pesado de uma maneira eficiente o suficiente para ele ser válido ser vendido dentro do Brasil. Então fica mais barato importar petróleo de fora do Brasil e daí fazer esse petróleo mais leve, fazer o refino e aí vender ele dentro do Brasil. Mas ainda tem muitas etapas nessa brincadeira toda. Então quando o pessoal fala assim, nós somos autossuficientes em petróleo, por que a gasolina aqui é tão cara? É porque a gasolina aqui é R$6,50 e na Venezuela é R$0,12, não é mesmo? A gente pode jogar números e dados para cima e esperar para ver se alguma coisa cola. Mas a questão é que o que eu queria falar para vocês nessa live é, a gasolina poderia estar muito pior. Nós estamos ainda querendo, o preço da gasolina está ruim, o preço do diesel está ruim, mas poderia estar muito pior, poderia estar 50% pior como a gente acabou de ver ali o preço do petróleo que aconteceu lá no ápice da pandemia, no ápice da falta de tudo no mundo inteiro. E aí cara, a gente pode entrar numa análise complexa aqui, onde o pessoal lá decidiu extrair menos petróleo para aumentar o preço, e cara, tem a OCDE, né, votaram lá para extrair menos petróleo, para subir o valor do barril de petróleo, e agora está sobrando petróleo, então o valor está mais barato. A gente poderia entrar em um monte de pormenores aqui, mas o que eu queria dizer e explicar para vocês é que infelizmente, nem o Lula, nem o Bolsonaro e nem o presidente que for tem o poder de controlar o preço da gasolina. O último presidente que tentou controlar o preço da gasolina foi a Dilma, que segurou literalmente o preço da gasolina até ela ser eleita. No outro dia que ela foi reeleita, quando ela foi reeleita, o valor subiu. E só essa segurada de valor, que a Dilma segurou o valor do petróleo na canetada, o valor da gasolina, dos combustíveis dentro do Brasil na canetada, para ela ser reeleita, foram 900 bilhões de prejuízo para a Petrobras. Boa parte da gasolina que você está pagando hoje e do diesel que você está pagando hoje tem uma bela porcentagem, uma porcentagem bem gordinha ali da canetada que a Dilma deu lá atrás segurando o preço do combustível na canetada. E se o Lula for querer baixar o preço da gasolina na canetada, isso com certeza depois vai voltar para morder a nossa bunda. E nós mesmos que vamos ter que pagar, porque como a Petrobras é uma empresa ali que querendo ou não é 50% estatal e 50% privada, todos os prejuízos dela vão ser pagos por toda a população brasileira, querendo ou não. Então eu queria deixar bem clara essa questão sobre a gasolina, que muitas pessoas falam assim mas na época do Bolsonaro a gasolina estava pior. Eu falo, tá, mas você sabe por que estava pior? E ninguém fala. Não, estava pior. Beleza, não, realmente estava pior. Mas vamos entender também que tem isso. Eu não estou querendo passar pano para o Bolsonaro aqui também. Estou simplesmente passando um fato. O Bolsonaro não tinha como controlar o preço da gasolina, assim como o Lula não tem como controlar o preço da gasolina também. E se ele quiser controlar, todos nós vamos nos ferrar mais ainda, né?